O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. E hoje o programa está bem legal. Hoje é com o doutor André Janeiro, ele que é advogado. E nós deixamos de toque. Nós voltaríamos a falar sobre aposentadoria especial. Aposentadoria especial ou aposentadorias especiais, não sei. Mas o doutor está aqui para falarmos sobre isso no dia de hoje. Então, se você está interessado no assunto, não saia daí porque o assunto promete no dia de hoje. E eu gosto muito de trazer o doutor André no programa porque ele explica direitinho, ele é um entendedor do assunto, estudou muito para isso. Então, está tudo certo. Por isso que a gente traz ele no programa para explicar para a gente, ok? Eu vou para o comercial e volto já já, então, com o nosso convidado da noite. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupe em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá! Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco dos tecidos de linho que nós temos aqui na Casa Matos São os linhos 100% linho São esses tipos de linho que você vai encontrar aqui na nossa loja E por que ele é um linho puro? Porque ele é 100% feito com uma fibra natural, uma fibra vegetal Esse linho, quando ele é 100% linho, ele é um tecido mais encorpado É um tecido com uma gramatura mais pesada Então ele é ideal para você fazer uma calça, um vestido Dá para você fazer os casacos, um conjuntinho Mas também dá para você fazer uma roupa mais despojada Uma bermuda, um shortzinho para o verão Porque o verão está chegando E olha que bacana, quantas cores lindas que nós estamos recebendo aqui na nossa loja Estas cores e esses tecidos, você vê que ele é um pouquinho mais pesado São os linhos 100% linho que você vai encontrar aqui na nossa loja Temos esse tom cru, que é um tom que está muito bacana É uma cor que não cai da moda, é uma cor neutra E aí o verão veio trazendo essas cores de linho mais arrojada, mais colorido Porque o nosso verão está cheio de luz, com muita cor A moda muito destrovertida, então está pedindo muita cor bonita, cor alegre Aí nós temos também as nossas cambraias de linho Que também é uma cambraia, 100% linho Só que é um tecido mais leve, com uma gramatura menor Então fica esse tecido gostoso, ideal para você fazer uma blusa com babado Uma blusa com franzido, com laços, tá? Nós temos em várias cores, as tonalidades aí que todo mundo está procurando Porque são cores fortes, cores alegres Então se você gosta do linho, você precisa vir aqui na nossa loja Eu quero dizer para você que, ao contrário de que muita gente Pensa que o linho é um tecido que incomoda Porque é um tecido mais áspero ou seco Não, ele é um tecido ideal para você usar agora nessa temperatura quente Ele é ideal para o verão Ele é um tecido fresco, porque ele é um tecido de fibra natural Então ele permite a absorção da transpiração, a tua respiração Que você vai usar no verão com uma temperatura mais quente E ele é ideal para isso, ele é super confortável E aí o linho é sempre uma peça coringa no teu guarda-roupa Você pode fazer uma roupa mais despojada, mais para o dia a dia Para você usar aí no passeio ou até mesmo para as suas festas Uma reunião, um jantar, as festas de final de ano As formaturas, um casamento Então você, olha, dá só uma olhadinha no nosso painel aqui Que nós temos aqui uma variedade imensa de cores e de texturas aí Para você fazer para o seu guarda-roupa com tecidos de linho Que são tecidos nobres Eu também quero mostrar para você agora Aqui, esses daqui são os tecidos de linho misto O tecido de linho misto, ele tem o linho, tem a viscose e tem um pouco de elastano Você vê que são cores do verão que nós recebemos Então como ele é um tecido misto, ele tem um percentual de viscose na sua tecelagem Ele vai ser um tecido mais confortável Ele tem o elastano, que o elastano dá mais conforto para você Sabe? Ele modela mais o seu corpo Eu diria até que o elastano, ele ressalta as curvas Ele define mais as curvas do seu corpo Então ele vai valorizar mais o seu corpo também Então o tecido que tem elastano é sempre um tecido que a mulherada toda gosta muito Porque ele fica perfeito no corpo Então se você gosta de linho, você gosta de um linho mais misto Então você escolhe essas cores aqui que nós estamos recebendo Que são maravilhosas São as cores que estão super em moda, agora alto verão E essas são as cores do linho misto Aí para você poder escolher também aqui na nossa casa Então eu acho que se você gostou dessa dica de hoje Se você gostaria de receber mais informações a respeito disso Ou de qualquer outro produto aqui da nossa loja Você pode também ligar para o nosso celular Que é o WhatsApp também Você anota aí que eu vou passar para você o telefone do WhatsApp da Casa Matos É o 999-21-0002 Com ele você liga, fala com uma das nossas colaboradoras E você tira todas as dúvidas que você tiver aí Sobre esse ou qualquer outro artigo aqui da nossa loja Eu espero que você tenha gostado E a gente se vê numa próxima ocasião Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com o doutor André Janeiro Ele que é advogado E o assunto de hoje é aposentadoria especial Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Amiris, graças a Deus Que bom te ver de novo Tupa, igualmente É muito interessante, é muito importante a gente estar conversando, né doutor? Estarmos falando a respeito de aposentadorias Porque é algo que todo mundo precisa Se não passou por isso, mas vai passar, né? Com certeza Que vai se aposentar ou já é aposentado Se você vai fazer parte do assunto de hoje Que é aposentadoria especial Doutor André, o que é aposentadoria especial? Em que que nós nos enquadramos nessa aposentadoria especial? Perfeito, Amiris A aposentadoria não só pra quem vai se aposentar Mas também pra quem conhece alguém nessa situação Então é sempre bom a gente também ter a informação que Às vezes um amigo, um conhecido, tá precisando da aposentadoria Você olha Pera lá, eu acho que eu vi isso em algum lugar Aí já explica pra pessoa E a pessoa às vezes consegue se salvar, né? O que que é aposentadoria especial, então? A aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria Que ela foi criada pra um tipo específico de pessoas Que tem um tipo específico de atividade O que que acontece? Tem a aposentadoria normal A aposentadoria normal você só precisa conseguir Tempo de contribuição, a idade necessária, fazer as contribuições Ok, vai chegar um tempo em que você vai conseguir se aposentar A aposentadoria especial ela é mais restrita Ela só funciona, ela só é permitida pra quem está inserido em agentes nocivos dentro do trabalho O que que seriam agentes nocivos? Agentes biológicos, agentes químicos ou agentes físicos Basicamente, se a gente for colocar no jargão do trabalhista Seria aquela questão da insalubridade Todo mundo fala, ah, insalubridade, insalubridade Ela não é exatamente o requisito da aposentadoria especial Mas ela é um indicador que muito provavelmente Se a pessoa tem essa insalubridade Provavelmente ela vai ter direito a uma aposentadoria especial Vamos lá então, o que que seriam esses agentes nocivos? Biológicos, químicos e físicos Agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários Quem que está normalmente inserido isso? Enfermeiros, médicos, dentistas Todo mundo que trabalha na área da saúde Veterinários também, que estão ali lidando com animais, sangue Todas essas questões, todas essas pessoas que estão inseridas nesse tipo de atividade Têm a insalubridade em razão do agente biológico E isso muito provavelmente Dependendo, claro, das condições de trabalho dessa pessoa Muito provavelmente vão garantir o tempo de trabalho especial para essa pessoa Esse é do agente biológico Vamos tratar do químico então Quem trabalha com agentes químicos Por exemplo, um caso recente lá do escritório Pintor, mecânico, está lá com aquelas tintas extremamente Tóxicas Tóxicas A pessoa tem que estar com umas máscaras enormes Se quer conseguir respirar Porque sem aquela máscara ele pode às vezes desmaiar imediatamente Porque a química da tinta é muito forte Exatamente Há pessoas que trabalham com graxas Mecânicos, por exemplo Tudo que tem algum agente químico muito forte inserido Na atividade da pessoa Pode vir a conceder, a ser reconhecido o tempo especial para ela E por último, agentes físicos O que seriam agentes físicos? O mais comum deles Ruído Barulho excessivo Imagina o pessoal que trabalha em chão de fábrica Pessoal que está lá com aquelas máquinas fazendo barulho, barulho, barulho Aquele barulho excessivo o tempo todo ali na pessoa Aquilo é um agente nocivo físico Ou ruído Pode ser também o calor Pode ser também o frio Mas o principal deles normalmente que a gente conhece Que a gente está mais acostumado É o ruído Então esses basicamente Mais ou menos ali são esses agentes nocivos Se a pessoa trabalha com esses tipos de agentes Nocivos ali Então há uma probabilidade Relativamente alta Dependendo da profissão da pessoa Que ela tenha esse tempo especial E consequentemente Esse tempo especial Venha a garantir a aposentadoria especial para ela Então Esse é o diferencial da aposentadoria especial Tá, mas Você pode se perguntar O que que isso vai influenciar na vida da pessoa Na aposentadoria da pessoa efetivamente O tempo que ela vai ter que trabalhar é menor Então ela vai ter um tempo necessário de trabalho menor Do que uma aposentadoria normal Ah, não é normal igual aos outros Exatamente Ela vai ter um tempo mais Um tempo menor Tempo reduzido Reduzido para poder se aposentar E também em determinados casos Se é uma regra antiga de aposentadoria Que a gente tem que lembrar que teve a reforma Se era na regra antiga Ela vai ter um valor de aposentadoria mais alto Então esses são os principais diferenciais E isso pode acontecer? Pode Ou é muito comum Muito comum Muito comum isso acontecer Tudo vai depender se a pessoa Trabalhou o tempo suficiente E se ela conseguiu comprovar isso Por meio de documentação Porque também não adianta nada Você só chegar lá E falar Não, eu trabalhei com agente salubre Não, tem que ter a comprovação De que a pessoa trabalhou com isso Isso que é importante, né doutor André É a respeito Sempre de guardar papéis de exames Tudo Tudo que você tiver Durante o seu tempo de trabalho Guardar tudo Ter uma pastinha E vai guardando tudo Porque amanhã ou depois Vai ser precioso para você Com certeza O principal documento Só para a gente Então Mostrar qual que é a principal Documentação que você vai precisar Quando você for comprovar isso daí Depois de 2003 Principalmente É o PPP Quem trabalha em chão de fábrica Já deve E já acabou Saindo de um emprego Foi para outro Muito provavelmente já recebeu isso Por quê? Porque o empregador Ele é obrigado A entregar isso Sempre que a pessoa sai Do trabalho Que é o chamado PPP O nome é bem difícil Ele é Perfil Profissiográfico Previdenciário Mas todo mundo chama ele de PPP Então fica mais fácil Chegou no empregador No RH Falou que precisa do PPP Eles já vão saber do que se trata Já vai ter a documentação Tudo certo Quanto maior a empresa Mais correta vai vir a documentação Porque é uma qualificação técnica necessária Para elaborar esse documento Então quanto maior a empresa Normalmente é mais fácil De conseguir essa documentação O que a gente teria que comprovar então? Não basta só comprovar Que trabalhou especial Trabalhou com agente no CIMA Precisa comprovar Que esse trabalho Tenha sido intermitente Não intermitente E tenha sido Por um período do trabalho Fazer parte do trabalho Colocando isso em questões práticas A pessoa realmente No dia a dia de trabalho dela Está inserido de maneira constante Aquele tipo de ruído Não é alguém que por exemplo A pessoa está lá na carteira dela Que ela faz aquilo no trabalho Só que Ela vai Esporadicamente naquele setor específico Ela vai Tem o serviço externo E daí Uma vez Ou duas vezes no dia Ela dá uma passada lá no setor Acaba sendo inserida Naquele barulho e tal E depois sai Não Ela tem que estar Constantemente Naquele Naquele ambiente Então A jornada de trabalho Dessa pessoa Tem que estar inserido Nesse agente no CIMA Esse é um grande diferencial Para se comprovar O tempo especial Porque muita gente Acha que é só Falar que estava Que estava inserido Não O documento Ele vai ter que comprovar Que a pessoa estava Tem que comprovar Que era a jornada de trabalho Dela certinho Então Esses são os grandes diferenciais Para essa aposentadoria E aí você me pergunta Qual que então vai ser O tempo Para se aposentar por ela Depende Depende agora Porque são várias regras Antes Da reforma Então tem a regra Antes da reforma E tem mais duas regras Atualmente Que são depois Da reforma de 2019 Como é que era a regra Antes Ela era muito boa Ela era muito mais benéfica Para os segurados O que que precisava 15, 20 ou 25 anos De contribuição Exposto a esses agentes nocivos Exposto a esses agentes Não precisava ser só um específico Pode ter Ter uma diferenciação Entre um e outro Ah, saiu de um trabalho Era um Saiu de um trabalho Saiu de um ambiente Foi para o outro Foi para o outro Era um agente físico Depois passou Para um agente biológico Não tem problema Não tem problema Desde que haja comprovação Que estava inserido Nesse agente Aí o que que acontece 15 e 20 anos É só para questões De mineração Mineração Então Todas as outras pessoas Vão ser 25 anos Médico, dentista Pessoal de saúde e fábrica Quase todo mundo Vai ser 25 20 e 15 São só para as exceções Então normalmente Vão ser raríssimas As exceções Ali que vão ter Esses 15 ou 20 anos Necessários Mas Para os 25 anos É relativamente comum Relativamente comum Todo mundo vai conhecer Alguém que De alguma forma Está sujeito A algum agente nocivo Que pode ocasionar Essa Essa insalubridade Essa Especialidade Do trabalho dele Então é basicamente isso Então Esse era o requisito Antes da reforma 15, 20 ou 25 anos Para a grande maioria Das pessoas 25 anos E agora Como é que está funcionando Agora nós temos Duas regras Duas regras de transição Quais são essas regras Uma delas É A regra por pontos O que seria A regra por pontos É basicamente A mesma regra Que a gente Tratou Na nossa última entrevista Sobre A regra Da aposentadoria Normal por pontos Só que muda Que os pontos São diferentes Para esse tipo De aposentadoria Os pontos Vão ser 66 anos Para quem se enquadra Naquele de 15 76 anos Para quem se enquadra Naquele de 20 E 86 pontos Para quem se enquadra No de 25 Então a maioria Das pessoas Vai ser 86 pontos E o que que são os pontos Só para lembrar Idade Mais tempo De contribuição Então juntaram Esses pontos Juntaram Esses Idade E tempo De contribuição Deu 86 A pessoa consegue Se aposentar Desde que comprove Que pelo menos 25 anos ali Era sujeito Agente nocivo Então Ó Trabalhei 25 anos No chão de fábrica Ruído 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 Tá aqui o documento Deu a idade Mais o tempo De contribuição 86 pontos A pessoa pode Se aposentar Então ela se aposenta Um pouco antes Outra regra Aí essa regra É com relação A idade Se a pessoa Às vezes Não tem tanto Tempo De contribuição Mas tem uma idade Já relativamente Avançada Seriam o que 55 anos Para quem é Daqueles de 15 58 anos Para quem é De 20 E 60 anos De idade Para quem é Daquela faixa Ali de 25 anos De tempo especial É um pouquinho Complexo Eu sei 20 25 80 Eu sei que é um pouquinho Complexo Mas lembra o seguinte A grande maioria Das pessoas É 25 anos De tempo de serviço Sujeito a esse Agente nocivo A grande maioria Raríssimas exceções Quem é mineiro mesmo Trabalha em mina Agente nocivo Ali Aquela poeira Tá respirando Aquela poeira De carvão É um caso Muito extremo Problemas sérios Respiratórios Exatamente É sério isso É um negócio assim Que você só precisa olhar Para a pessoa Para saber que Realmente ela está Sujeita a isso O resto de todas As outras pessoas Que trabalham com isso 25 anos Então lembra assim 25 anos de tempo Nessa situação E 60 anos de idade Ou 86 pontos Que é idade Mais tempo de contribuição Aí você junta tudo Essa é a regra Essas são as regras atuais Lembrando disso Você já vai conseguir Ter uma boa Ideia Mais ou menos Do que fazer Então é basicamente Isso Essa é a aposentadoria Especial Como que a gente Vai saber Se a pessoa Tem esse direito Então Algumas profissões Só para deixar relativamente Mais claro Que tipo de pessoas Poderiam ter Esse tipo de atividade Até para a pessoa Às vezes não sabia Está trabalhando Faz anos Nesse tipo de atividade Não sabia E pode já Verificar se tem Esse tempo É você falando assim Eu lembro até dos médicos Exatamente Então até os médicos Entram na situação Os médicos também entram nisso Os médicos também entram nisso Então médicos Enfermeiros Dentistas Veterinários Todas essas classes De pessoas Que trabalham Com Área da saúde Área da saúde Até biólogos Por exemplo Biólogos São sujeitos A agentes nocivos Biológicos O tempo todo Por mais que ele não esteja Tratando da pessoa Ele está tratando de vírus Bactérias Às vezes está tirando sangue Se for alguma questão De postos de saúde Ou às vezes até Clínicas De Exames Às vezes ele está lá Tirando sangue da pessoa Está em contato Por mais que tenha luva Tenha tudo Um contato É o suficiente Às vezes para a pessoa Se contaminar A gente viu isso Na pandemia Às vezes a pessoa Não precisava nem ter contato Então a gente sabe Que os agentes biológicos Eles são Muito fáceis Não tem como a gente Conter eles totalmente Esse é o diferencial Dessa aposentadoria Químicos Todo mundo Se você tem que usar Trabalha com venenos Trabalha com algum tipo De produto Que já é obrigatório O seu empregador Ou você já sabe Que tem que usar Uma máscara Especial Para você não se intoxicar Pode ter certeza Que muito provável Que é esse o caminho Muito provável Que você tenha isso Ou às vezes Não precisa nem ser Algo tão forte assim Mas às vezes Você mexe muito Com graxas Com graxas Isso é um diferencial Às vezes você é mecânico Está lá sempre Mexendo com óleos Graxas Esses produtos Também são Asentes químicos Exatamente Exatamente São um pouquinho Normalmente Menos fortes A princípio Mas eles têm Alguns agentes ali Que podem ser Até considerados Cancerígenos Então é bem complicado É bem complicado Doutor Agora Como você falou ali Eu tenho que fazer Uma pergunta Para você Depois passa a batida Sem problema Você falou assim Uma pessoa Que está trabalhando Nesta área Insalubre E de repente Ela se contamina Ela já consegue Se aposentar Porque ela foi Contaminada Ela já consegue Se aposentar Ou ela vai ter Que esperar o tempo Para se aposentar O que acontece Nessa diferenciação Essa aposentadoria Especial É em razão De um risco Que a pessoa Possa vir a ter Sim Então ela não é Em razão Da doença em si Sim Ela é em razão Porque a atividade Em si Que essa pessoa Está realizando Já garante A ela Uma maior Probabilidade De que ela Venha a ter Algum problema Maior de saúde Alguma deficiência Algum tipo De problema futuro Já na velhice Então para isso Que serve Essa aposentadoria Quando a pessoa Tem a doença Acontece dela Ter alguma doença Por causa da atividade Aí entra O auxílio doença Os benefícios Por incapacidade Então é o outro Benefício Que vai Ser inserido ali Tá Aí esse auxílio doença Vai ser provisório Só por um tempo Enquanto a pessoa Estiver doente Se a pessoa Adquirir uma doença Muito forte Então daí vai ser Uma antiga Aposentadoria Por invalidez Agora mudou Os nomes do benefício Agora não é mais Auxílio doença E aposentadoria Por invalidez Agora benefício Por incapacidade Temporária E benefício Por incapacidade Permanente Então ou é Antigo auxílio doença Ou aposentadoria Por invalidez Então ela pode entrar Nesse auxílio doença Exatamente Vamos imaginar Que ela fica ali Um ano No auxílio doença Mas não melhora Então daí Como que fica Essa é uma questão De perícia Especificamente Não tem como A gente Eu Advogando assim A gente não tem como Já bater o martelo Falando Não, você vai ser Aposentado Sim, sim, sim Isso vai depender Muito dos exames médicos Que essa pessoa tem Das próprios Atestados Que ela possui Das perícias Realizadas Porque existem Doenças Doenças Existem Incapacidades Que por exemplo Só podem ser sanadas Com uma cirurgia Uma cirurgia Muito invasiva Por exemplo Então a legislação Já protege Essas pessoas Falando Se você tem Alguma doença Alguma coisa Que só pode ser curada Já a medicina É quase que pacífica Em relação a isso Você só pode ser curado Por meio de uma cirurgia Extremamente invasiva Você não é obrigado A fazer isso Você não é obrigado Esse é um grande diferencial Por quê? Porque às vezes Você faz aquele cálculo Ali Não Eu vou fazer uma cirurgia Muito invasiva E ainda As chances de recuperar Sabe lá Deus O que vai acontecer depois? A chance de recuperar É muito baixa Eu não Eu vou me colocar Nesse risco E essa doença Que você está passando Já te deixa incapaz Para o trabalho O juiz O perito Ninguém O INSS Ninguém pode te obrigar A fazer essa cirurgia Então nesse caso Então nesse caso específico Se a pessoa está Nessas situações Então muito provavelmente Vai ser concedida Uma aposentadoria Por invalidez Porque o único meio Dela sair daquilo É a cirurgia Agora se ela for lá De espontânea vontade E fizer a cirurgia Aí ela vai ter que ser Reanalisada Para que se verifique Se ela pode ou não Voltar para o trabalho Ela que decide Ela que decide Fazer ou não fazer Exatamente Exatamente Essa é a questão Da doença Em razão De alguma necessidade De cirurgia Mas voltando um pouquinho Para o especial Para a aposentadoria especial Até a reforma Na previdência Tinha uma outra Possibilidade De conseguir Essas aposentadorias Além dos agentes Biológicos Físicos E químicos Depois da reforma Acabou isso Que vinha Eu já tinha Algumas decisões O governo Já vinha querendo mudar Um bom tempo Essas questões ali Só que não conseguia E agora Na reforma de 2019 Eles conseguiram Tirar Finalmente O que que era Essa outra possibilidade Que a gente só conseguia Judicialmente Judicialmente O NSS não aceita O NSS já não aceita Então Só para tranquilizar A pessoa Que às vezes a pessoa Acha Não vou conseguir Porque fulano Não conseguiu Não é bem assim Dependendo do caso É possível Só que só Por meio judicial O que que seria Essa situação Quando a pessoa Está inserida A um trabalho Com agentes Perigosos Periculosos Exemplos disso Cargas inflamáveis A pessoa Não está em contato Com o agente químico Ela não tem O risco De pegar uma doença Porque às vezes É o caminhoneiro Que está dirigindo Um caminhão Com agentes inflamáveis O que que acontece Ela não A princípio Ela não teria direito A essa aposentadoria especial Mas Uma fagulha É o suficiente Para acabar Com a vida da pessoa É um agente Perigoso Periculoso Esse é um tipo De aposentadoria Que era possível Antes da reforma Não era garantido Já deixo bem claro Com relação a isso E se você conseguir Entrar Comprovar Esses agentes Antes Mesmo agora Você consegue comprovar Aquele tempo Como especial E às vezes Até se aposentar Mesmo após a reforma Só que só com o tempo De antes dela Tá Isso é muito interessante Porque às vezes A pessoa acha Que não dá mais como Porque vem a reforma Mas não Se você tem esse tempo Antes da reforma Ele vale ainda Porque ele não vale É só depois de 2019 Tá Ou seja Dois anos ali Mais ou menos Quase três anos É o que não vai valer Mas o tempo anterior Às vezes a pessoa Trabalhou 20 anos De motorista De cargas explosivas Esses 20 anos Considera como especial Perfeito O que acontece então Esses agentes Possibilitavam Esse risco Da pessoa A um agente Periculoso E por consequência Também era possível Em determinados casos A gente conseguir comprovar Essa especialidade O que acontece Se a pessoa Não tem todo o tempo Porque às vezes A pessoa Nossa André Eu já peguei casos assim Eletricidade Eu peguei um caso Inclusive Que a pessoa Faltavam três meses Para conseguir se aposentar Antes da reforma Só que o problema é Ele estava Sujeito A um agente Nocivo Desses Periculosos E daí Depois da reforma Ele não vale mais O que aconteceu Para aquela modalidade De aposentadoria A não ser Que ela fizesse Alguma outra atividade Sujeita a agente nocivo Só que desses Biológico Químico E físico Ela nunca mais Ia conseguir aposentar Dessa modalidade Mas tem como Converter o tempo O que seria Converter o tempo O tempo De aposentadoria especial Vale mais Do que o tempo Normal Porque a pessoa Tem aquele tempo Ali Aquele tempo Ela vai se aposentar Antes Se ela vai se aposentar Antes Subentende-se Que esse tempo Vale mais Então até a reforma Também Tudo que você Teve antes Da reforma Ele pode ser Convertido Em tempo comum Como é que ele Vai fazer Essa conversão O tempo Para o homem Isso em razão Por causa dos anos Mesmo Porque a aposentadoria Do homem Normalmente é 35 E da mulher é 30 Isso nas regras Antigas Então O tempo do homem Ele é convertido Multiplicado Por 1.4 Então ele vale mais A cada 10 anos Vale 14 Na verdade E o da mulher Por 1.2 Por causa dessa questão Então cada 10 anos De tempo especial Vale 12 E isso faz com que Mesmo que a pessoa Não tenha direito A essa aposentadoria Ela converta Esse tempo E às vezes se aposente Mais cedo Do que pensava É uma solução Muito viável Utilizada Corriqueiramente Pela grande maioria Dos advogados É uma solução Muito viável Muito bacana Para quem às vezes Está ali já Quase Nesse caso Da pessoa Que faltavam 3 meses Nunca mais Não é bem assim Ela vai conseguir Transformar esse tempo Para se aposentar Mais cedo Vamos fazer o seguinte Papo está bom Gente É um assunto Que me chama Muita atenção Eu vou para o comercial E volto com o doutor André Já já E vamos continuar Então falando Sobre aposentadoria especial Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede 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 Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal, somente aqui Você entra linda e sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Já de volta do nosso comercial Então, vamos continuar a nossa conversa Com o advogado, doutor André Janeiro E eu tenho uma pergunta para ele Vamos fugir ali um pouquinho agora Da aposentadoria especial Vocês já entenderam tudo, né? Se estão em dúvida Pode mandar perguntas O doutor André vem para o programa novamente E estará respondendo para vocês Pode mandar Os contatos estão aí E lembrando vocês mais uma vez Todas as matérias que nós fizemos No programa da Tamiris Tanto entrevistas com os médicos Com advogados As minhas culinárias Estão lá no nosso canal no Youtube Pode entrar lá, curtir Escrever-se E deixe suas perguntas Todas as perguntas Que estão lá no Youtube Vem direto para mim E eu já encaminho para o doutor E ele vem no programa Para responder Assim que ele tiver um tempo Porque ele é bastante ocupado também Mas eu tenho uma pergunta É o seguinte Eu conheço muitas pessoas Não é uma, não é duas Principalmente meninos Que saíram de casa cedo Ou optar por começar a trabalhar cedo Com 14, 15 anos Para, tipo assim Eu vou começar cedo Porque eu vou me aposentar cedo E daí como que fica, doutor Tudo isso E daí, mais tarde Ele trabalha Com 14 anos Trabalhou registrado já? Ou não? Trabalhou registrado? No teu caso? Eu estou perguntando para o rapaz aqui A respeito Se ele trabalhou registrado já Com 14 anos Então ele já trabalhou registrado Daí chegou lá com seus 40 anos Ele passou a ser autônomo E ele paga o simples Ele paga o MEI Como que fica tudo isso, doutor? Isso, o que ele pagou O tempo que ele foi registrado Como que fica? Essa é uma situação bem corriqueira Sabe, Tamir? É corriqueira? Porque é o que mais tem É o que mais tem O que que acontece? Antigamente Era comum a pessoa ficar 10, 15, 20 Às vezes 30 anos No mesmo trabalho Que não tinha tanta opção A pessoa ficava empregada Ficava lá E trabalhava quase que o resto da vida A não ser que acontecesse algum Problema de percurso ali Trabalhando registrado Trabalhando registrado Meu irmão reúna quase 40 anos Na mesma empresa Na mesma empresa Então antigamente era muito comum Às vezes algumas pessoas Daquela época ainda continuam nisso Mas de uns anos para cá É cada vez mais difícil A pessoa permanecer No mesmo emprego Ou se quer ser empregado Normalmente agora É só nós vermos O número de meios Que estão abrindo O número de pessoas Que estão indo Para essa atividade autônoma Serem empresários E tudo mais O que que acontece? A previdência social Previdência social A aposentadoria Ela serve para quem trabalha Quem trabalha remunerado Então se a pessoa Trabalha remunerado Ela é segurada Da previdência social A contribuição É só a confirmação disso Então o que que acontece? Quando a pessoa É contribuinte individual Que é o chamado MEI O autônomo O empresário O MEI O MEI Então essa pessoa Ela vai ter que fazer As próprias contribuições Que quando é empregado É o chefe que chega lá Já paga Já deixa tudo descontado Está lá na folha salarial dele Está lá certinho Descontou isso aqui de INSS Descontou isso de FGTS Está tudo certinho lá Quem é autônomo? Não Se a pessoa já tem uma empresa Vem tudo descontadinho Ele já vem descontado Lá da própria empresa O contador já faz Se ele é MEI Ele tira lá As contribuições do MEI Já vem lá tudo certinho Detalhado INSS Agora e se ele é autônomo Por exemplo? Aí ele tem que pagar ele mesmo Com aquele carnezinho Com aquele carnezinho Mas e como é que fica? Tem alguma diferença Dessas contribuições? A princípio não As contribuições Elas vão valer Para a aposentadoria Igual As contribuições Do empregado Só mudam os valores Das contribuições Só mudam os valores Para quem é autônomo Vamos chamar assim Porque autônomo É mais fácil de conhecer Antigamente tinha só Autônomo Empresário Um monte de coisa O INSS agora Chama tudo de contribuinte individual Mas vamos chamar de autônomo Só para facilitar Com relação a isso O autônomo Ele tem que pagar de que jeito? Ele pode pagar de três maneiras Ele pode pagar De 20% Do valor que ele recebe no mês Respeitados O salário mínimo E o teto da previdência Então ele pode pagar 20% Desde 1.212 Que é o salário mínimo Até 7.087,32 Que é o teto da previdência Então ele pagou 20% Entre esse valor ali Ele está pagando certinho Ele pode pagar 11% Do mínimo Do mínimo Que é uma opção Bastante escolhida Também por muitos autônomos Porque ele reduz O valor da contribuição A maioria das pessoas Também não tem valores Tão absurdos Assim de De ganho Então ele vai preferir Pagar menos imposto Menos contribuição previdenciária Para conseguir pagar as contas Então ele tem a opção De pagar 11% Do salário mínimo Só que tem um pequeno porém Com relação a essa questão Do salário mínimo Do 11% Qual que é? Ela só vale Para a aposentadoria Por idade Então se a pessoa Escolheu pagar 11% Do salário mínimo Como autônomo Ele só vai se aposentar Lá se for homem Aos 65 anos E se for mulher Aos 62 anos De idade Então essa é a opção Que essa pessoa fez E tem uma terceira possibilidade Que é o MEI O MEI eu indico Particularmente Muito para os autônomos Mesmos Por que? Para o autônomo Principalmente se ele ainda Está começando Do trabalho Ou tem Ainda Está iniciando Ou saiu de um emprego Está começando a carreira Ele é muito bom Porque ele vai garantir Quase todos os direitos Que você precisa também Vai garantir o INSS Vai garantir Praticamente Tudo que você precisa De segurança Questão tributária Vai estar redondinha Então o leão Não vai ficar ali Fulgando no cangote dele Ele vai ficar tranquilo Então Todas essas questões Ele está tranquilo Está sossegado Está pagando E Além disso O INSS É só 5% Do salário mínimo Ele só vai precisar Pagar 5% Do salário mínimo Para garantir o INSS Na mesma modalidade Dos 11% Ele vai excluir A aposentadoria por tempo Vai se aposentar Só por idade Mas Considerando que Ele vai pagar Só 5% Do salário mínimo Em muitos casos Isso é muito benéfico Porque às vezes A pessoa está começando Ela está iniciando O projeto ali Está querendo crescer A empresa Está precisando pagar As contas Por alguma razão Pagou só 5% Para garantir Auxílio doença Aposentadoria Por invalidez Uma aposentadoria futura Está perfeito A pessoa não precisa Mais se preocupar Então é muito importante Existe uma exceção Existe uma exceção Que é muito boa Que é para os empresários Não o MEI O MEI Ele não chega a ser Qualificado como empresário Mas é para quem tem Uma empresa mesmo De microempresa Não microempresa individual Microempresa Que pode ter funcionários O que acontece Para essas pessoas Elas podem contribuir Também 11% Sem excluir Essas aposentadorias Por tempo de contribuição Por quê? Porque existe uma regra No direito previdenciário Que fala que Para quem é empresário Trabalha para Ou às vezes até O autônomo Que faz serviço Para a pessoa jurídica A empresa já vai fazer Uma parte do recolhimento Para ele Então ela vai fazer Uma boa parte do recolhimento O que é que aconteceu? Eles falaram Bom, já que a empresa Está fazendo uma parte Do recolhimento Reduz o imposto A contribuição previdenciária Da pessoa Da pessoa física Então essas são As modalidades de contribuição É muito importante Sempre fazer Tem pessoas Que às vezes Estão passando Por alguma necessidade E ficam na dúvida Doutor Estou com essa dificuldade Aqui Será que eu contribuo Será que não Eu não vou me aposentar De todo jeito Como é que eu faço? Independentemente Se você for se aposentar Ou não É muito importante Você fazer os recolhimentos Nem que seja Abrindo um MEI É fácil de abrir um MEI É muito simples Sim Nem que seja abrindo um MEI Porque daí a contribuição Vai ser muito baixa Por quê? Mais pela segurança De auxílio doença Aposentadoria por invalidez Ou no caso da família Pensão por morte Ele tem a segurança Para ter essa segurança Você não vai conseguir encontrar Em qualquer coisa privada Um auxílio doença Alguma coisa assim Qualquer tipo de seguro De vida também Que seja tão barato E dê tanta qualidade De vida Por assim dizer Do que você fazer O recolhimento mínimo Ali para o INSS Então para quem é autônomo Eu indico realmente Na verdade Quando você é autônomo É ainda mais importante Você ter esse recolhimento Para o INSS Porque se aconteceu qualquer coisa Você não está empregado Você não tem Às vezes Um plano de saúde Ou um seguro de vida Se você não tem O INSS também Ou você Ou a sua família Vão sofrer muito com isso Então é muito importante Eu não consigo encontrar No investimento privado Alguma coisa tão boa Em questão de custo-benefício Quanto pagar o INSS Por exemplo Ou por 11% Ou como o MEI Então se tem essa possibilidade Vá atrás de conseguir Faça um esforço Faça um esforço E pague Com certeza O MEI Agora doutor Vamos imaginar que A minha empresa Era a EME Mas eu passei para o MEI Perfeito Então a EME também Você paga Daí tem a parte Que é para a aposentadoria Ela vem junto Com o MEI O tempo que você pagou Vem sim Vem junto Não fica perdido Aquele tempo do MEI Não A única coisa que vai ser Que pode ser perdida É a questão de A modalidade de aposentadoria Porque o MEI Ele só pode se aposentar Por idade Então 62 para a mulher E 65 para o homem Sim Mas isso também não é definido Porque o que acontece Você pode Ah, digamos que está chegando Perto da aposentadoria Você é MEI Só que você conseguiu Ter um patrimônio bacana Está tranquilo Está bem E está com o dinheiro em caixa O que você pode fazer? Complementar as contribuições de MEI O que é complementar As contribuições de MEI? Você pagou 5% Você vai fazer então Um pagamento De O restante que falta Os 15% Um pagamento extra Para atingir Daquele tempo que você já pagou Daquele tempo que você Não vale coisas que você não pagou Não vale o tempo que não foi pago Mas o tempo que já foi pago Como MEI Você pode chegar aí Complementar esse tempo Faz essa complementação Das contribuições Para que então Lá você consiga se aposentar Às vezes por tempo de contribuição Um pouco antes Alguma regra da reforma Então isso é muito importante Porque Por mais que Você ache Ah, mas eu nunca vou conseguir Não Você além de ter Essa possibilidade de pagar pouco agora Se você lá na frente Mudar de ideia E tiver condições financeiras Você pode ainda Agilizar essa aposentadoria Mas eu sempre indico Não pode Simplesmente chegar E fazer isso Você tem que fazer Um estudo antes Senão você vai Literalmente Estar jogando dinheiro fora Isso acontece muito Com quem quer Às vezes Pagar um tempo Lá de trás Que tinha trabalhado Mas não tinha pago Não tinha recolhido Às vezes o cara É autônomo Ah, trabalhei lá atrás Sem recolher Só que agora Eu quero usar Esse tempo Dependendo da modalidade De aposentadoria Não vai valer pra nada Perdeu tudo Vai só pagar Pra nada Vai só pagar Pra nada Então tem que fazer Um estudo antes Com relação a isso Pra garantir Que não vai estar Fazendo Cometendo um grande erro E às vezes Naquela Sanha de conseguir Um dinheiro a mais Ali da aposentadoria Se aposentar antes Você acabar Literalmente Jogando dinheiro fora Vou te fazer uma pergunta Também que me surgiu MEI Eu sou MEI Vamos imaginar Que eu estou Contribuindo com o MEI Aí há 5, 6 meses E aconteceu um episódio Comigo Estou segurada Pelo INSS Se tiver tudo Ok? Tá Pra você estar segurada Pelo INSS Se você nunca Contribuiu antes Pra essas modalidades Específicas De auxílio doença Aposentadoria por invalidez Que essas de algum acidente Alguma doença Se você nunca Contribuiu antes São pelo menos 12 meses Então pelo menos 12 meses Pra quem nunca Contribuiu Tipo é mínimo 12 meses É no mínimo 12 meses É aquele Prazo da carência Exatamente É o prazo da carência Igual você vai fazer Um plano de saúde Um seguro Alguma coisa assim Você tem que ter Pelo menos Tanto tempo Pagando ali Pra que você Então tenha direito A esses benefícios Então pro auxílio doença É isso Agora se você Já estava Contribuindo Não teve Nenhum intervalo Você só mudou O tipo de contribuição Saiu do ME Por exemplo E foi pro MEI Aí não tem problema Nenhum Porque você Não teve Esse tempo ali Sem a contribuição Se você Teve um pequeno Tempo Entre as contribuições Dependendo do caso Entre 12 24 Ou Em alguns casos Até 36 meses Também não vai ter problema Também não vai ter problema Mas isso vai depender muito Se você trabalhou bastante Se você foi demitido Sem justa causa Se você foi Foi um Um desemprego Involuntário Que eles chamam Então Ah eu não queria Estar desempregado Foi a minha opção Aconteceu alguma coisa Eu fiquei desempregado Então Isso tudo pode aumentar Esse período E daí Também não vai ter problema Agora Se você ficou Um bom tempo Você contribuiu Já tinha lá Sei lá Umas 20 30 40 contribuições Aí você ficou Um bom tempo Sem contribuir Alguns anos E voltou Atualmente Pelo menos 6 contribuições Atualmente Pelo menos 6 contribuições Mas Eu sempre Deixo bem claro Que Como essa questão Ela já mudou Várias vezes Ao longo da história Essa questão Principalmente Desses 6 meses Ali Vai contribuir O tanto que pode Porque Vai que Bem na sua vez Muda Já peguei casos Assim Bem na vez A pessoa Mudou de novo Então Tente contribuir Sempre ali Para não acontecer Alguma mudança De última hora Ali nas regras Do jogo E você Ficar ali E agora Não dá mais Então É sempre bom Fazer Recuperar A chamada Qualidade De segurado Que a gente chama Agora Doutor Para a gente Encerrar Com Tudo que está Acontecendo Vamos falar Do novo governo Com o MEI Ele pode mudar Alguma coisa? Tudo vai depender Do qual É o objetivo dele Eu não tenho Como Simplesmente Falar Não faço Parte do governo É só esperando Para saber É tudo especulação Quando a gente Vai tratar disso Mas o MEI Especificamente É uma possibilidade Que pode ser mexido Até porque a gente Já ouviu Algumas discussões Que podem acontecer Mas eu acho Muito difícil Porque são mudanças Ainda mais A gente teve Uma reforma Muito recente Muito recente Muito recente É muito difícil Ter alguma alteração Na modalidade De quem pode Contribuir ou não O que nós Podemos ter Talvez Talvez Eu também Não vou Colocar como se fosse Uma afirmação Uma afirmação Que pode ter Talvez É uma possibilidade De uma alteração Nas regras Na regra Definitiva De aposentadoria Não essas daí Já parciais Que a gente já tem Por causa da reforma Mas na regra Definitiva De aposentadoria Por quê? Porque a própria Emenda condicional Que foi que mudou A legislação Das aposentadorias Deixou bem especificado Que as novas regras Vão ser definidas Por lei Mas Não depende Só do novo governo Vai depender Do congresso E do senado federal Então Não é uma coisa Que ele simplesmente Pode ir lá Dar uma canetada E mudar Não Ele vai mandar Um projeto E daí Esse projeto Vai ser analisado E porventura Pode passar Ou não Mas isso tudo São especulações A gente não tem Como colocar Sim, verdade Porque o tempo Da pandemia também Nesses dois anos Que foi triste Foi rigoroso Para todo mundo Eu acho que o MEI Cresceu muito ali Bastante Bastante Porque muitas pessoas Passaram A ter um MEI Para uma segurança E vender o seu produto Em casa Montar a sua fábrica De fundo de quintal Que a gente fala Todo mundo Todo mundo tinha que ficar Em casa As empresas Eram as mais fiscalizadas De todas Exatamente Elas não tinham como Chamar o funcionário Para trabalhar Nem podia Elas eram montadas Para o pessoal da casa Trabalhar Elas eram literalmente Multadas Se tivesse alguém Trabalhando Então não podia trabalhar Tanto que Tiveram inúmeras Inúmeros benefícios Do governo Para reduzir Os impostos Para reduzir A carga do trabalho Então para que? Porque a pessoa Não podia trabalhar O que essas pessoas Que não tinham opção De ficar em casa Fizeram Elas começaram A abrir os seus próprios Negócios em casa E foi Às vezes Para muitas Foi até A salvação da lavoura E às vezes Até a pessoa Conseguiu ficar muito melhor Do que estava antes E admirável isso As pessoas Colocar A cabeça Falando assim Não Fechamos a nossa empresa Vamos trabalhar de casa Então Exatamente A família inteira Começou a trabalhar Com certeza Abrir o MEI Às vezes ter um funcionário Junto Porque o MEI Eu acho que pode ter Um funcionário Até um funcionário Então Foi onde que o MEI Cresceu muito E tomara Deus Que isso não seja mexido Eu vejo assim Porque tanto o MEI Cresceu muito A internet Muitas receitas Na internet Tem de tudo Que você imagina Na internet Hoje Doutor Tem coisas boas Não coisas boas Muito fake news Mas enfim Então está aí Doutor Eu vou te deixar Bem à vontade Para você Dar teu Parecer final Da nossa aposentadoria especial Que hoje O doutor André Veio para o programa Para falar sobre Aposentadoria especial Porque quando nós Conversamos a última vez O assunto era um pouquinho Extenso Então ficamos De trazer o doutor André Janeiro Para o programa Para falar um pouquinho A respeito E acabamos falando um pouquinho Mais de um outro assunto Também Que é muito importante Ficaram na dúvida Gente Não olha Não pense duas vezes Mande suas dúvidas Mande sua pergunta E o doutor Assim que ele tiver A brechinha na agenda Ele vem e responde Com certeza E eu fico muito agradecido Opa Eu que fico agradecido Pelo convite Muito obrigado Muito obrigada mesmo Doutor Fique à vontade E pode As suas considerações finais Do nosso bate-papo Da nossa aposentadoria especial Com certeza Basicamente É só recapitular Aposentadoria especial Se você tem alguma coisa Que remeta à insalubridade Que é o jargão do trabalhista Muito provavelmente Não é certeza É bom deixar bem claro Que tem algumas diferenças Muito provavelmente Você tenha o chamado Tempo especial Então se você tiver isso Guarde já a documentação Peça para o seu empregador Essa documentação Chamada PPP Principalmente Se for um período Muito antigo Outros documentos Que possam comprovar Que você estava Estava trabalhando com isso E entenda que Quando você for se aposentar Seja procurando O NSS direto Seja procurando Algum advogado Você tem que apresentar Esses documentos Se você não apresentar Esses documentos O NSS não vai te pedir E às vezes pode até Passar em branco Pelo advogado Então Sempre Delimite Sempre explique Que você tem Esse tempo insalubre Porque às vezes Pode ser um diferencial Para você conseguir Uma aposentadoria Ou às vezes Aumentar em muito O valor Dessa aposentadoria Então Não vamos desperdiçar Essa chance É isso aí Recado dado Então Pelo nosso advogado Doutor André E A qualquer momento Ele pode voltar Muito obrigado Doutor E eu que agradeço Agradeço carinhosamente Suas explicações Um advogado Muito bem informado A relação Da aposentadoria Então Ficou na dúvida É o que eu falei Deixa o seu recado Aí pra gente Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Para se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Olá Tudo bem? Hoje eu estou aqui Junto com os tecidos De viscose Tecido 100% viscose Que você encontra Aqui na Casa Matos São esses tecidos Estampados Que tem um caimento Maravilhoso O tecido de viscose É um tecido fresco Agradável Pro verão Que você pode fazer Qualquer peça Pro seu guarda roupa Que fica lindo Você pode usar Com uma bata Com um vestido Com uma pantalona Se você gosta De combinar Olha que lindo Esse tom de verde Com a viscose lisa E a estampada Que você pode fazer Uma composição bacana Eu tenho aqui também Essa viscose Estampada no tom De rosa pink Que é a cor Que está super em alta Agora nesse verão Nós temos também Essa viscose lisa Que combina super bem Com essa estampada Que você pode usar Para fazer uma calça Pantalona Uma bermuda Um shortzinho São várias as estampas O bacana e o bom Da viscose É que ela É um tecido leve É um tecido Que tem um bom caimento Você consegue fazer Os tecidos Os vestidos Ou as roupas Com babado Com franzido Olha que toque Mais delicioso E maravilhoso Que tem essa viscose Que é com toque De seda Ela não amassa Ideal para o verão Então você vem Na nossa loja Escolhe Você com certeza Vai achar Uma estampa Que se identifique Com você Com o teu estilo Olha esse de fundo preto Também está muito bonita Está usando muito Essas estampas Assim Com umas flores Mais delicadas E a bolinha O puá Que não sai de moda Sempre na moda Com as cores do verão Também é uma viscose E o bom da viscose É que você não precisa Nem forrar Se você faz um vestido Um vestidão Comprido Uma saia midi Ela tem um caimento Perfeito E dispensa forro Então é isso São essas as sugestões Que eu trouxe para você Nessas estampas Maravilhosas Que está Agora acontecendo No verão Nós temos elas lisas E temos a viscose estampada Então fica aí a dica E se você precisar De tirar Qualquer outra dúvida A respeito dos nossos tecidos Dos nossos produtos Você pode ligar Aqui na nossa loja Para o nosso celular Que é o celular Com o WhatsApp Anota aí o número Do celular É o 999 21 0 0 0 2 Com ele você pode Solicitar Uma das nossas Colaboradoras E tirar todas as dúvidas Fica aí a nossa dica E a gente se vê Numa próxima oportunidade E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais matérias Importantes Para vocês Lembrando Do nosso canal Lá no Youtube Entre lá Curte nosso trabalho Aprecie as matérias Que a gente faz Por aqui E inscrevam-se também Beijos Abraços E até mais Gente Tchau, tchau